Olá, meus caros, eu já conversei com vocês aqui no nosso canal sobre a tal da EFD e especificamente sobre a EFD Reinfe. Quero voltar no assunto agora porque finalmente foram regulamentados os prazos, porque foi criado no outro vídeo que eu gravei sobre isso, eu contava para você a respeito da criação da EFD, mas não havia ainda a definição de prazos e agora a gente teve definitivamente a fixação dos prazos. Voltei então para falar sobre isso, acho que vale a pena um breve resumo do que vai ser a EFD Reinfe. Deixa eu dar uma olhada aqui até para ver o nome técnico dela, ela chama assim, escrituração fiscal digital de retenção e outras informações. Então é uma escrituração fiscal digital que tem por objetivo especificamente tratar com as retenções de impostos e as compensações de impostos. Quem está obrigado a apresentar essa EFD? Os dois caminhos que eu acabei de dizer. Todas aquelas empresas que retiveram impostos de terceiros estão obrigadas a apresentar EFD. Sabe quando você na tua empresa contrata um prestador de serviço e no momento do pagamento do prestador de serviço você efetua retenção que pode ser de imposto de renda ou pode ser das contribuições sociais como PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Se você efetuou em algum momento essas retenções tem que entregar a EFD. E do outro lado, se você sofreu retenções e compensou essas retenções nos tributos que você tem que pagar, você também é obrigado a entregar a EFD. Então estão sujeitas a EFD quem retém e quem aproveita o imposto retido, o que basicamente inclui quase todas as empresas. É complicado, a gente vive num país que eles vivem criando mais normativas, mais normativas, mais obrigações. Ao invés de reunir as informações todas numa base só, ficam criando mais complicações para a gente cuidar. É lógico que você que já é cliente da Sevilha Contabilidade, a gente vai cuidar disso aqui para você. Vamos ter que de alguma maneira trocar informações e aí eu vou fazer aqui um rápido, uma rápida digressão para me justificar. Você deve ter percebido, você que é cliente da Sevilha Contabilidade, que a gente vem te incomodando cada vez mais pedindo informações. A gente nunca foi exatamente muito calmo no sentido de ficar te pedindo informação, a gente está sempre pedindo, mas agora a gente vai cada vez mais pedindo, porque as obrigações acessórias nos levam para isso. Eu tenho uma obrigação para entregar, como por exemplo agora a EFD para a Receita Federal, que coloca a tua empresa sujeita a multa se eu não entregar e para fazer entrega eu preciso de dados que estão com você. Então aos poucos a gente vai ficando cada vez mais repetitivo em te pedir informações e cada vez mais dados a gente vai precisando aqui. É uma pena para atender a obrigação em seu nome, eu preciso te incomodar e desde já te peço desculpa, sei que te dá um pouco de trabalho aí, mas acredite, não é nossa vontade não, é porque a legislação assim determina. Para a EFD particularmente, a gente vai ter assim um certo tempo para se adaptar. Nós aqui na Sevilha Contabilidade já criamos uma série de procedimentos internos para poder atender a exigência da EFD, vou te dizer que nós já estamos bem preparados para a EFD, mas o prazo de entrega ainda está um pouquinho distante, o vídeo é sobre isso, preciso te dizer. A partir de 1º de janeiro de 2018, as empresas que têm faturamento Receita Bruta Anual superior a R$ 78 milhões de reais estão obrigadas à entrega. Então 1º de janeiro de 2018, aquelas empresas com Receita Bruta Anual acima de R$ 78 milhões de reais. E depois, em 1º de julho de 2018, as demais empresas, portanto aquelas que têm Receita Bruta inferior a R$ 78 milhões de reais por ano, passam a entregar também, o que quer dizer na prática que para o 2º semestre de 2018, todos vão ter que entregar a EFD. O prazo para entrega da EFD é sempre o dia 20 do mês seguinte, então aquelas operações envolvendo retenção e compensação que você realizou no mês, nós aqui temos que entregar a EFD no dia 20 do mês seguinte, portanto está aí mais uma obrigação para a sua empresa cumprir e a gente que faz a contabilidade da sua empresa tem que cuidar dela, vamos precisar trocar bastante informações, fundamentalmente assim para te deixar preparado o que a gente está fazendo é solicitar que você nos transmita a informação a respeito das retenções o mais breve possível, o mais rápido possível para que a gente tenha tempo de incluir na EFD e cumprir a exigência fiscal. Nós vamos conversando mais, a nossa equipe aqui do fiscal vai manter você informado e você precisando, é claro, procure por nós aqui. Muito obrigado.